Agora o tempo, assim como os outros dias dessa semana, a sexta-feira também iniciou com altas temperaturas e tempo seco. O clima deve continuar estável à tarde e à noite, sem riscos de chuva. Nesse sábado, uma frente fria provoca o aumento de nuvens e pancadas de chuva no sul do estado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. Hoje, sexta-feira, dia de agenda cultural. Por isso, Conexão traz várias dicas de atrações para você aproveitar melhor os próximos dias. É isso aí, o que não vai faltar são atrações e principalmente shows. Mas a gente começa falando de cinema. A grande estreia dessa semana é Argo, filme que se passa em 1979, ano em que o serviço secreto americano cria um falso filme em Hollywood para fazer uma grande operação de resgate. Parece muito interessante, dá só uma olhada no trailer. Baseado em fatos reais, Argo conta a operação secreta de vida ou morte para resgatar americanos, que foram feitos reféns no Irã. Seis conseguiram escapar e se esconderam na casa do embaixador canadense. No meio do caos e sabendo que era apenas uma questão de tempo até que eles fossem assassinados, um agente da CIA, especialista nesse tipo de resgate, bola um plano tão incrível que só poderia ser coisa de cinema. Você não tem uma melhor ideia do que esse? Esse é o melhor ideia do que nós temos, senhor. É o melhor ideia do que nós temos, senhor. Você está pedindo a nós para nos confiar com a nossa vida. Isso é o que eu faço e eu nunca deixo ninguém atrás. Eles sabem quem eles são e sabem que eles estão em casa. É over, Tony. Se eles ficaram aqui, eles vão estar aqui. Não, provavelmente não a live. Nós somos responsáveis por esses pessoas. Eu sou responsável. E marcados para morrer, Taylor e Zavala são dois jovens policiais de Los Angeles. Eles arriscam a vida todos os dias, patrulhando a cidade. Depois de uma operação de rotina, os oficiais confiscam uma pequena quantia em dinheiro que pertencia a perigosos traficantes locais. A apreensão faz com que os tiras se tornem alvo da máfia. E nessa semana tem muitos shows internacionais passando por Porto Alegre. Um deles é o da Lady Gaga, a nova estrela do pop, que parece que não vendeu muitos ingressos. Pois é, mas tem quem conseguiu esgotar as vendas já. É o Slash, ex-guitarrista do Guns N' Roses e grande destaque da noite de hoje. O músico Slash é uma das grandes atrações internacionais desse ano. O ex-guitarrista do Guns N' Roses e atualmente do Velvet Revolver vai fazer um show com a banda The Conspirators. Mas o foco vai ser o trabalho solo, Apocalypse Love. A apresentação é hoje à noite e os portões abrem às seis da tarde no Pepsi On Stage. Se rock é o seu estilo, fique ligado, porque hoje à noite tem um show da Flogging Molly. A banda é uma das expoentes no estilo rock irlandês, que tem características bem dançantes e animadas. Eles se apresentam hoje à noite no Opinião e o show começa às oito da noite. A Lady Gaga é outra artista que pisa em palcos gaúchos. Ela, que ganhou cinco vezes o Grammy, faz um retorno triunfante com a turnê Born This Way Ball. Nos poucos anos de carreira, ela já se posiciona como uma estrela do pop e traz vários hits para o pessoal curtir muito. É nesta terça-feira, no estacionamento da Fiergs, às oito da noite. Outro grande show é o do Kiss. A banda, que é uma das mais conhecidas do rock and roll, escolheu Porto Alegre também para a turnê no Brasil. O grupo dispensa comentários e deve causar um clima de nostalgia, tocando clássicos como Rock and Roll All Night. E também é uma oportunidade para lançar o novo CD, o Monster. É no estádio do Zequinha, na próxima quarta-feira. Tem mais uma dica. Na próxima quarta-feira, rola o show do Atlas Losing Grip. A banda da Suécia toca hardcore e vem pela primeira vez ao Brasil. E a turnê dos caras passa por Porto Alegre, no Bar Ocidente. A apresentação começa às 10 da noite. Legal, e uma dica para você aí de casa. Esse é o último fim de semana para aproveitar a Feira do Livro de Porto Alegre. É, e aqui no Vale dos Sinos, a opção é curtir a Festa das Rosas de Sapiranga, que começa neste fim de semana e vai até o dia 18. Em Sapiranga, tem mais uma edição da Festa das Rosas. O evento vai trazer várias atrações e muitos shows até o dia 18 de novembro. A intenção é reunir no Parque do Imigrante um grande público de várias idades e estilos. Confira os shows que rolam na próxima semana. Nesta sexta-feira, tem o show da dupla Lucas e Felipe, que sobe ao palco a partir das 10 da noite. No sábado, a banda Detonautas chega a Sapiranga para uma apresentação. Começa às 10 da noite. Na quarta-feira, é a vez do Grupo San Marino. O show começa às 9h30 da noite. A Festa das Rosas acontece durante todo o dia e sempre rola uma atração diferente. Para ficar por dentro de toda a programação, acesse festadasrosas.net.br Neste sábado, em Novo Hamburgo, rola a Festa O Coringa com Vida. A intenção da banda hamburguense é movimentar a cena musical da cidade. Por isso, eles querem trazer várias bandas independentes para divulgarem o trabalho. É no World Pub, em Novo Hamburgo, e começa às 10 da noite. No domingo, rola a segunda edição do evento College Rock Beta. O projeto tem o objetivo de lançar e mostrar os trabalhos de bandas que ainda estão no início da carreira. São seis atrações. Uma delas é a banda Hatch, de Canoas, que é formada só por meninas. O evento começa às 5 da tarde no John Bull Pub, em Porto Alegre. Em São Leopoldo, tem mais um evento do Oeste Mais Cultura. Dessa vez, o convidado é o Kit Vinil, cara que conhece muito de música. E vem até o Vale dos Sinos apresentar o trabalho e fazer um show para o pessoal. O show é hoje à noite, no Casa Blanca, e começa às 11 horas. A programação da Feira do Livro de Porto Alegre segue intensa na Praça da Alfândega e no Cais do Porto, até o dia 11 de novembro. A 58ª edição do evento traz, além de muitos livros, eixos temáticos, debates, palestras e sessões de autógrafos. Para mais detalhes, acesse feiradolivro-poa.com.br E depois de todas essas dicas, a gente aproveita para falar da promoção de ingressos para o cinema. Para curtir essas estreias que a gente falou agora há pouco, é só entrar na nossa página do Facebook para concorrer a 5 ingressos com direito ao acompanhante. A promoção vale para qualquer filme da rede Cine System. O resultado vai estar no facebook.com.br TV Unicinos, na segunda-feira, às 3 da tarde. Participe! E assim, a gente encerra o Conexão TV Unicinos de hoje. Nós voltamos amanhã na edição de sábado, que começa um pouquinho mais tarde, a 1 hora. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho